Olá, amigos do canal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem e prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo, que é muito importante para o meu trabalho. Também não esqueça de me seguir nas redes sociais em arroba davidshodini, tanto no Twitter quanto no Instagram. Hoje eu vou me dar o luxo aqui de um golinho de café, porque é muito cedo, eu fui dormir muito tarde, então... Começando com esse cafezinho, estou gravando aqui pela manhã, e vou gravar aqui o Reações à Rodada. Quero explicar para quem não é familiarizado, Reações à Rodada, eu fiz bastante tempo no canal do On The Clock, agora estou trazendo para cá. O Reações à Rodada não é uma análise completa do jogo, é um ponto rápido sobre cada partida. Algumas coisas eu posso depois adicionar, outras eu posso até talvez pensar diferente quando eu ver o jogo na câmera de cima e tal. Mas são reações rápidas à Rodada que a gente tem aí dessa semana 1, que foi, como sempre é, uma semana muito cheia de surpresas. A NFL tem isso por característica, contrariar ao que a gente espera e trazer sempre surpresas, principalmente por conta do equilíbrio. E na semana 1 é especial nisso. Mas vamos lá, vamos começar falando dos Saints, que venceram os Falcons. O New York Saints bateu de virada os Falcons, tinham a derrota, estavam perdendo por 16 pontos com menos de 10 minutos no placar, menos de 12 minutos no placar, desculpa. Mostraram muita força para voltar para um jogo perdido. Isso é muito importante para um time, um time com um treinador novo, o Dennis Allen, estreando agora. Então a gente vê aí essa força para voltar. A defesa, claro, preocupa um pouquinho, principalmente pelo chão. Tomou muitas jardas terrestres, mas fica essa resiliência. E Jarvis Landry com um bom jogo. E o Michael Thomas aparecendo no último quarto. Então é muito importante com dois touchdowns no último quarto. Aparecendo num momento crucial aí o principal recebedor do New Orleans Saints. Já os Falcons fica aquela sensação amarga novamente de não saber fechar jogos. Que é um problema da franquia aí há algum tempo, desde o fatídico 28x3 no Super Bowl. Agora o time não consegue fechar as partidas, né? Já teve algumas derrotas de virada. Mudam as peças, mas o problema segue o mesmo. Então fica aí esse drama para os Falcons. Seguindo com a vitória do Chicago Bears sobre o San Francisco 49ers. Também de virada, também perdia por 10x0. Virou para 19x10, né? Ah, mas choveu muito. Choveu para os dois. Não chove só para um time, né? É o que eu sempre digo. Não cai água só para um time, não é calor só para um time. É claro que se a gente pegar um time da Noruega e vier jogar aqui no Brasil, ele vai sentir. Mas choveu para os dois. O San Francisco 49ers talvez tenha sentido um pouquinho mais. O Trey Lance não jogou bem, mas não acho que seja motivo para taxá-lo, né? Como um bust aí, como eu já vi. Depois de uma semana. Eu acho que tem que evoluir mais rapidamente o seu processamento de jogo. Isso precisa dar um upgrade rápido, né? Mas nada que essas inconsistências também não fossem um pouco previstas. Vimos o Dibble Samuel correndo com a bola, né? Uma coisa que a gente não esperava ver tanto. Mas do outro lado, um Chicago Bears diferente. Um Chicago Bears bem treinado. Com suas limitações, mas bem treinado. Justin Fields fez um bom jogo. Os recebedores aí também conseguiram, nas oportunidades que tiveram, aparecer. Gostei da defesa do Chicago Bears. O Eddie Jackson com uma interceptação crucial. Então, assim, o Chicago já sai no lucro aí com uma vitória contra um jogo que não se esperava. E fica nítido a mudança, né? A mão do treinador. Como o Matt Eberfluss já está fazendo um trabalho diferente do Matt Neg. São Francisco fica o sinalzinho amarelo aí. A gente fica com o sinalzinho amarelo. Vamos ver o que o Caio Xena vai fazer para as próximas partidas. Como eu disse, um jogo atípico, mas atípico para os dois. Chicago foi melhor na chuva e tal. E foi um pouquinho mais focado. Achei que o San Francisco Foreigners no segundo tempo deu uma sumida. Depois tivemos ainda Pittsburgh Steelers vencendo Cincinnati Bengals na prorrogação. Um jogo maluco que ninguém queria vencer, parecia. Os Steelers começaram muito bem, abriram vantagem. Os Bengals foram atrás do placar. O Joe Burrow com um jogo bem complicado. Quatro interceptações. Mas no final encontrou o Jamar Chase ali. Era para ganhar o jogo. Aí o Minka Fitzpatrick bloqueou o extra point. Aí o jogo foi para a prorrogação. Teve field goal perdido de tudo que é lado. Até o Boswell converteu de 53, faltando 5 segundos. Fica aí também a questão que o TJ Watt machucou o peitoral. Quando eu estou gravando esse vídeo a gente ainda não tem informações da gravidade da lesão e de quanto tempo ele ficará fora. Mas pareceu bem preocupante. Mas o Minka Fitzpatrick destaque dessa partida aí, né? Além de ter bloqueado chute, interceptação, 10 tackles. Estava em todos os lugares do campo. E confronto de divisão é isso. Os Steelers foram lá arrancar uma vitória a sete secs nessa partida. Ou seja, o investimento da linha ofensiva dos Bengals ainda não começou a se pagar. Vai precisar de um upgrade logo. O Joe Burrow também em alguns momentos segurou a bola um pouco em demasia e tal. Do outro lado um ataque sólido fazendo feijão com arroz foi o suficiente para vencer. Vitória do Philadelphia Eagles sobre o Detroit Lions. AJ Brown acabando com a partida. Mais de 120 jardas nessa partida. O Jalen Hurts não teve nenhum TD anotado passando. Mas o time foi bem pelo chão novamente. Tanto com o Hurts quanto com os running backs. A defesa que preocupou que cedeu mais jardas do que normal. O DeAndre Swift com mais de 120 jardas terrestres. O Jared Goff com um jogo bem fraco. Mediano para fraco no geral. Depois até tentou uma redenção ali. Mas já não tinha mais como. Na verdade os Eagles tiveram o controle durante uma parte do jogo. No final quase deixaram escapar. Mas ainda a vantagem já estava construída. Gostei do que eu vi do AJ Brown. O Jalen Hurts ok. Agora a defesa dos Eagles eu esperava um pouquinho mais nesse primeiro jogo. Do outro lado é um Detroit Lions que melhorou. Mas segue com o problema de não vencer jogos. Se você não vencer jogos não adianta melhorar. Então vamos ver como vai ser no decorrer da temporada. Esse Detroit Lions aí. Outro jogo das 14 horas. Miami Dolphins vencendo o New England Patriots. O ataque do New England Patriots empacado com dificuldades de finalizar campanhas. De percorrer o campo todo e tal. Uma defesa do Miami jogando em altíssima rotação. O Brandon Jones jogando muito bem. O Melvin Ingram jogando muito bem. Esse foi o jogo que eu comentei na ESPN. No ataque. Alguns elementos já sendo mostrados assim no ataque dos Dolphins. Há algumas corridas. O Chase Edmonds com uma boa partida. O Tarek Hill é um recebedor de altíssimo nível. Teve alguns drops, mas fez algumas jogadas espetaculares. O Tua teve um jogo sólido. No geral. Acho que algumas decisões de segurar a bola. Em vez de jogar a bola fora. Algumas hesitações ele precisa limpar. Mas no geral é um jogo limpo. Já os Patriots. Defensivamente não achei que foram mal. Achei que tiveram um jogo ok. Mas o ataque completamente empacado. Insistindo em jogadas como colocar os offensive linemen em campo aberto. Ou essas jogadas de outside zone e tal. Não funcionou. Os recebedores dos Patriots. É um grupo que não me agrada. Nelson Lagoer e seus comparsas. Então o Mac Jones vai ter algumas dificuldades. Nesse primeiro ano. O Jones também acabou perdendo o Aguador. Num lançamento livre no começo do segundo tempo. Não conseguiu identificar tão bem essas blitzes do Miami Dolphins. Precisou de um extra protection ali. Mas assim. Não acho que o Jones seja culpado. Acho que o Arredor não é bom esse ano. Essa é a verdade. E não ficou muito... Não deixou muita esperança assim. Vai ter que melhorar bastante. Também tivemos o Baltimore Ravens com a vitória sobre o New York Jets. Jogo controlado. Os Ravens tiveram o domínio. Os Jets com o Joe Flacco fica muito difícil. Se com o Zeco Wilson a gente já tem dúvidas. Imagina com o Joe Flacco. Lamar fez o básico. Do básico assim. Nada de espetacular. Nada de ruim. O suficiente para vencer. Os Ravens ainda jogaram sem o Ron Stanley. Sem o J.K. Dobbins. Sem o Marcus Peters e tal. Todos na semana 1 ainda voltando de lesão. Então assim. Um jogo que... Não teve grandes emoções. Os Ravens controlaram a partida. Os Jets aí vão precisar torcer para o Zeco Wilson voltar o mais breve possível. Que com o Joe Flacco fica muito difícil de almejar qualquer coisa. Partindo para a próxima partida. Olha só o Washington Commanders ganhou do Jacksonville Jaguars num bom jogo. O Carson Wentz foi bem. Foi bem. Quando vai bem a gente tem que falar aqui. Teve as suas interceptações e tal. Mas foi bem. Apareceu quando o time precisou. Que é uma coisa que era uma crítica que eu vinha fazendo a ele. Né? Nos últimos anos. Virou o jogo no final. E o Washington aí. A linha defensiva foi bem também. Em alguns momentos aí. Deu uma pressionada no Trevor Lawrence. Principalmente no final do jogo. Mas eu gostei da partida em si. O Lawrence também não jogou mal. No final ali cometeu um erro. Lançou uma bola que não deveria ter lançado. Quando pressionado. E virou uma interceptação. Mas a gente já vê uma carinha diferente no Jacksonville Jaguars. E o Washington Commanders com um bom jogo. Mas precisa oscilar menos, né? Tinha vantagem. Deixou o Jacksonville voltar e tal. Precisa ter um pouquinho menos de oscilação. Mais um jogo chuvoso também lá em Washington. Gostei do que eu vi do Carlson Lentz. Gostei do Jahan Dodson. Calouro aparecendo em alguns momentos. Então uma boa vitória aí. Dos Commanders para voltar na partida. Depois de estarem perdendo. Mais um golinho do meu café aqui. Com licença. Aí. Seguindo. Ainda no primeiro horário, né? As 14 horas. Cleveland Browns e Panthers. Um jogo cheio de alternâncias. Mas não foi um jogo assim muito cheio de brilho, né? O Baker Mayfield em alguns momentos aí apareceu. Correndo com a bola. Teve um passe para o Robbie Anderson também. O Jacob Rissett a gente sabe que é aquele feijão com arroz. E o Nick Chubb quem apareceu mais no ataque dos Browns, né? Não foi o jogo aéreo. O Nick Chubb com mais de 120 jardas. Sendo o responsável aí por esse ataque. Por carregar esse ataque dos Browns. Destaque também para o Miles Garrett. Muito bem na partida. E para o Cade York. O Calouro que meteu um futebol de 58 jardas para ganhar a partida. Draftado na quarta rodada. Olha aí o investimento dos Browns. É isso. Cade York ganhou essa partida no finalzinho. Mas um jogo assim muito sem brilho e tal. Um jogo assim divertido. Mas quando eu falo sem brilho. É assim um brilho individual. Assim que você olha e diga. Nossa esse cara foi excepcional nessa partida e tal. O Chubb e o Garrett. Acho que são os que merecem mais destaque aí. Nessa boa vitória do Cleveland Browns. É importante ganhar jogos. Esses jogos vencíveis. Contra os Panthers. Se o time quiser chegar na semana 13. Que é quando o Watson volta. Em condições de brigar. Vamos ver o que mais a gente tem. E o último jogo das 14 horas. O empate entre Colts e Texans. Os Texans saíram. Estavam liderando até o finalzinho aí. O Davis Mills com uma boa partida. Uma partida muito sólida. Dele. A defesa dos Texans aparecendo. O Matt Ryan lançou mais de 50 bolas. Isso não é saudável. E também não conseguiu encontrar ritmo. Não conseguiu ver o Matt Ryan encontrando um ritmo ofensivo. Nessa partida. O time ficou um pouco preso em alguns momentos. O Jonathan Taylor também não jogou mal. Mas no final encontrou ali a resposta. Vinha para virar o jogo. Teve seus problemas nos extra points. Fio de gols com o Blankenship. Foram a prorrogação. Também teve fio de gol perdido. E aí acabou indo para o empate. Curiosamente no finalzinho. Em vez de tentar uma quarta descida. O Love Smith treinador dos Texans chutou um punch lá. E decretou um empate. Mas ficou de bom tamanho o empate para os dois. Os Texans por não conseguirem manter um resultado que tinha uma vantagem. E os Colts não jogaram bem a maior parte do tempo para merecer vencer. Ficou aquele empate de bom tamanho. E está um pouquinho decepcionado com os Colts. E um pouco surpreso com os Texans. E como eu sempre falo. Não importa o que a gente fala antes. O que importa é o que aconteceu. A gente tem que falar aqui do que aconteceu. Da opinião sobre o que aconteceu. O Davis Mills jogou bem ontem. Teve uma partida bem sólida. Talvez a gente esteja um pouco enganado quanto a ele. Não tem problema com isso. Seguindo para o horário agora da tarde. Das 17 horas. Brian Debo, Big Balls. Sacou o Barclay ressurgindo. E a vitória dos Giants fora de casa. Contra o Tennessee Titans. Também perdia o jogo. 20 a 13. O Daniel Jones lançou uma interceptação na endzone. O Brian Debo ficou irado. Foi falar com ele. Ele falou. Meu Deus. O que você está vendo? Como é que você lança essa bola? Mas depois o time conseguiu uma boa campanha. O Daniel Jones. Acho que ele está contribuindo muito com as pernas. Isso é interessante. Já que passando ele. Tem os seus problemas. Mas o jogo do Sacou o Barclay. É 164 já das corridas. Mais. Acho que 30 recebidas. Anotou o touchdown. No finalzinho. E ainda foram para a conversão de dois pontos. E o Jonas foi lá e anotou também. Para virar a partida. Estava 20 a 19. E eles em vez de chutarem um extra point. Foram para os dois pontos. E anotaram aí a pontuação da vitória. Os Titans ainda tiveram a chance de virar. Mas perderam o field goal da vitória. O Ryan Tannehill muito limitado. A gente está vendo. A gente está vendo um pouquinho. Bem o declínio desse Tennessee Titans. Sabe? Esse ataque. Não engrenando mais da forma que era. A defesa até achei que jogou bem. Mas chegou uma hora que envergou. Faltou um pouquinho ali. De força no final. Mas o ataque dos Titans. Modorrento. Ryan Tannehill com diversas hesitações. E tal. E não é um time que a gente esteja vendo mais. A fase áurea. Diríamos assim. Seguindo. O baile de Justin Jefferson. Em Minnesota. Justin Jefferson. 184 jardas contra os Packers. Acabou com o jogo. Eu falei antes da temporada aqui. Que o Justin Jefferson. Para mim. É o candidato a ser o recebedor do ano. E deitou. Na boa defesa dos Packers. O Kevin O'Connell. Com um plano de jogo muito certinho. Para um head coach que está estreando. Passou o carro no primeiro tempo. Nos Packers. Sempre o Justin Jefferson encontrando espaço entre as zonas livres. O Kirk Cousins com um bom jogo. No lado defensivo. Muita pressão. O Aaron Rodgers sentiu essa pressão. Sentiu falta do Elton Jenkins. Sentiu falta do Bakhtiari. Que não jogou ano passado. Mas sentiu falta de uma melhor proteção. Seus recebedores também não conseguiram se desmarcar muito rápido. Isso acabou fazendo com que a pressão chegasse mais. Porque ele não conseguiu soltar a bola. A gente viu um drop do Christian Watson. Que é uma coisa que acontecia no College. Que era uma preocupação. Então os Packers foram entrar um pouquinho na partida. Quando o prejuízo já era grande. Então uma baita vitória do Minnesota Vikings. Eu não acho que os Packers vão ser ruins assim o ano inteiro. De verdade. Eu acho que esse time vai se ajustar. Especialmente quando esses jogadores na linha ofensiva voltarem. Mas fica aí um alerta. Os Vikings me surpreendendo positivamente. Eu não esperava que já de cara esse time produzisse tanto. Tinha minhas dúvidas com essa defesa. Um pouco envelhecida. Foi muito bem contra os Packers. Vamos ver se mantém a consistência. Mais o Justin Jefferson. Arrebentando com a partida. Seguindo. O baile do Mahomes também. O Vince Joseph. Coordenador defensivo. Desculpa. Dos Cardinals. Achou uma boa ideia. Mandar um milhão de blitz contra o Mahomes. O resultado foi que o Mahomes anotou 360 jardas. 5 touchdowns. E não teve jogo. Sabe. Passou para todo mundo. O Travis Kelsey brincou. Um jogo dos mais desequilibrados da rodada. Essa vitória do Kansas City Chiefs sobre o Arizona Cardinals. Os Cardinals até anotaram alguns pontos. Mas esse jogo já estava decidido no terceiro período. E nada mudou lá no reino de Mahomes por enquanto. A defesa também foi bem. Limitando o Kyler Murray. Pressionando. Então o Kansas City Chiefs começa a temporada da melhor maneira possível. Com muita tranquilidade. O último jogo das 5 e 25 foi a boa vitória dos Chargers sobre os Raiders. Mais uma boa partida do Justin Herbert. Encontrando seus recebedores. Conseguindo alguns lançamentos complicados. Colocou um... Teve um touchdown para o Carter no meio ali. Que é uma velocidade de braço espetacular e tal. Então o Justin Herbert mais uma vez com um grande jogo. E do outro lado um Dark Car muito pressionado. Destaque para essa defesa dos Chargers. Se ainda não foi excelente pelo chão. Já mostrou uma evolução. Mas na pressão foram 6 X. 3 do Khalil Mack. Recém-chegado. E 3 interceptações que garantiram a partida. Então assim... O Dark Car é bem impressionado nesse jogo. Ele até tentou no quarto período um comeback. Fez uma campanha muito boa. Mas na última ali que era para tentar virar a partida. O Bolsa e o Khalil Mack transformaram a vida dele num caos. E esse é o Chargers. Se evoluir essa defesa. Passa a ser um time muito mais competitivo. A gente sabe que o ataque é bom. Agora os Chargers vão ter os Chiefs. Olha que jogaço nessa quinta-feira. Nesse Thursday Night. Para começar a semana 2. E por fim... O jogo da noite. Um jogo que foi xoxo. Meio modorrento. A vitória do Tampa Bay Buccaneers sobre o Dallas Cowboys. Os Bucks. Um time... Eficiente. Mas com problemas na sua linha ofensiva. Que fique claro. Tá? O Chris Godwin saiu machucado. Posterior da coxa. Também não está dando sorte, né? Mas... O Tom Brady bastante pressionado pelo miolo e tal. Encontrou o Julio Jones em algumas situações. Encontrou o Mike Evans para o único touchdown do jogo. E... Mais uma vitória assim... Tranquila porque o ataque dos Cowboys é... Tragicômico nesse momento. Sabe? Eu achava que ia ser um pouquinho melhor. E... Toda a campanha tinha uma falta. O Steer. O Right Tackle. Horroroso. Fez umas... 200 faltas. O Dak Prescott jogando muito mal. E aí para piorar o Dak Prescott machucou o dedão. Vai ficar de 6 a 8 semanas fora. Né? O Cooper Rush agora é o titular. É... O ataque nada funcionando. Os recebedores também não jogando bem. O Sid Lamb com drops. O Dalton Schultz com dificuldade de aparecer. É... Então assim... A linha ofensiva porosa. Ainda perdeu o Conor McGavern. Que já era reserva e estava jogando. Então... Trágico. Sabe? O Mike McCartney vai ter muito trabalho se quiser manter o emprego ao final dessa temporada. Mas assim... Eu achava que os Cowboys estavam numa melhor situação. Nesse momento eu já olho assim... Ah... O Dak vai ficar 8 semanas fora. 6 a 8 semanas fora. O jeito que esse ataque jogou. Sem produzir. Empacado em terceiras descidas. Meu amigo, pode entregar aí... A... A divisão. Que é muito provável que o Philadelphia Eagles leve. Ou os Commanders e os Giants desafiem. Porque os Cowboys nesse ritmo. Fazendo a quantidade de faltas que fazem. E jogando com o quarterback reserva. Não vai ter jeito. Destaque também nessa defesa dos Cowboys. Para o Micah Parsons. Novamente uma grande partida. Chegando toda hora no Tom Brady. Mesmo como o linebacker mais tradicional. Aparecendo muito bem. Agora vamos ver se essa campanha do Micah Parsons aí. Por... É... Defensor do ano. Não vai ficar comprometida. Por conta da situação do Dallas Cowboys, né? Que a gente já falou que não vai ser das mais favoráveis. Então é isso. Esse é o Reações na Rodada. Como eu disse. É um compilado de reações rápidas. Sobre cada um dos jogos do domingo. O jogo de quinta. Tem vídeo já no canal, né? Na sexta-feira já foi para o ar. E o jogo de segunda-noite. Tem vídeo na terça de manhã. Falando sobre o Monday Night Football. Entre Denver e Seattle Seahawks. Transmissão da ESPN2. In loco com Aria Guiar. E Antony Kurt. Não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e tchau! Tchau!